Música Estamos aqui no distrito de Itaipuassu na cidade de Maricá no Rio de Janeiro O dia especial na Maui Beach Club, uma casa de eventos Onde está sendo realizado o lançamento do guia de gastronômico e turístico de Itaipuassu E você vai acompanhar a cobertura desse evento, completa aqui na TV Ondas Play Música 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 Pessoal, para além daqui, primeiro eu queria muito aqui agradecer a presença de todos e todas que estão aqui hoje. Eu costumo sempre tentar me fazer perceber na dimensão do que a gente está fazendo. Construir o significado para além da formação desse palco, para a dimensão litúrgica das falas, mas tentar refletir sobre a nossa estada aqui. E eu queria um pouco, a partir disso, falar para vocês, mas eu quero, antes de mais nada que eu quebre e esqueça a liturgia, primeiro agradecer na figura do Donato da Gisele, aqui anfitriões da casa, que nos surpreende com essa dinâmica, dessa beleza do bom serviço sendo construído em Itaicoaçu a cada dia. Vocês são um exemplo concreto do que tem acontecido na cidade, mas especialmente aqui em Itaicoaçu. Eu sei muito bem, porque tenho 50 anos de Maricá, e sou filho de uma cidade que o tempo inteiro viu a sua potência de natureza turística ser um valor falado, mas não um valor vivido. Vi a nossa vocação por cachoeiras, por mares, por beleza de Mata Atlântica, muito ser sempre colocada como um valor a ser desenvolvido, mas ela sempre foi preterida no circuito do desenvolvimento da cidade. E foi muito, a partir dos últimos 15 anos, a partir de um ciclo de urbanização da cidade, um ciclo de expansão da cidade, de uma capacidade concreta, de dialogar com a natureza exuberante de Maricá, que Maricá começou a entender que uma das cadeias produtivas centrais dela tem a ver com a natureza turística. E a ver com a natureza turística direciona-se clara e diretamente à natureza gastronômica e à natureza hoteleira. Música Música Prefeito, qual é o elemento simbólico da transformação do segmento turístico da cidade de Maricá, e principalmente aqui em Itaipuazú? Eu acho que Maricá tem uma vocação pela natureza turística, essa dialoga com as belezas da cidade, dialoga concretamente pelo circuito que a cidade construiu de urbanização das suas orlas, das suas belezas litorâneas. E Itaipuazú, especialmente, nasceu aqui, por força espontânea, uma dimensão de uma gastronomia muito sofisticada, em crescimento, com destaque na cidade, um setor de pousadas também, com diferencial em relação à cidade como um todo, construindo uma dimensão que dialoga com a beleza atlântica que mora na mata em Itaipuazú, e ao mesmo tempo com a dinâmica do bom atendimento. Então, acho que essa conjunção aqui hoje marca o lançamento desse guia gastronômico e turístico de Itaipuazú, representando, de fato, um lugar que tem se destacado na cidade com a sua vocação. Fazer serviços, atender pessoas, fazer boa gastronomia, e habitar aqui, trazendo para a hospedagem, um público que quer partilhar das belezas de Maricá. José Alexandre, secretário de promoção e projetos especiais, secretário de turismo, e vai deixando um legado na cidade de Maricá. Mas senti hoje aqui, sua fala teve um misto de sensação de dever cumprido e de despedida também. Na verdade, a vida da gente é feita por ciclos, né? Eu fiz aqui uma menção ao meu prefeito Fabiano Horta, agradecendo de fundo do meu coração e acolhida. Eu estou cumprindo uma missão agora, vou participar de um processo eleitoral na cidade de Nova Ibrubu, que é a cidade que eu amo de paixão, sou pré-candidato a prefeito lá, mas dentro de uma visão de integração regional, sabe, Odilon? A gente precisa integrar as regiões. Eu conheço bem porque eu ajudei muito também na construção coletiva do turismo na cidade de Nova Ibrubu. Eu fui o primeiro presidente de Convention Bureau, fui presidente da Associação Comercial. A gente desenvolveu um processo de empreendedorismo lá, fazendo uma integração da cidade. E agora eu cumpro uma missão de participar de um processo de forma democrática, ouvindo a todos, trazendo também para dentro de um espírito que eu tenho, de um diálogo, da cooperação. E Maricá, Maricá mora no meu coração, nunca vai deixar. Hoje eu tenho aqui empreendimentos na cidade que eu construí, não tem como eu largar essa cidade. O que eu estou convidando a todos os friburguenses, que o pessoal de Rio das Ochas, de Cabo Fri, de Búzio, não fique chateado comigo, mas a gente vai fazer com que Maricá seja a opção oficial praiana da região serrana. Isso não está difícil, porque a gente está a uma hora e quarenta da Serra. A gente tem um guia, a gente tem um turismo estruturado. Friburgo tem uma boa acolhida com as suas pousadas, com a sua gastronomia, com o Morango, com a Moda Íntima, com o Lumiar, com o São Pedro da Serra, com o Amparo, com a região da Terefri. Então a gente tem toda uma opção que vai fazer a alternância na alta temporada. Pessoal, muito obrigado pela confiança. Tamo pertinho, tamo junto. Luciano Doria, Barzinho, Arte, Itaipuassu, prefeito elogiando, a cidade crescendo, o turismo evoluindo. Quanta coisa boa, mas bom mesmo é o tal do torresmo. Fala pra gente. É verdade, o pessoal fala aí que o torresmo de rolo é o melhor da cidade aí. É um prazer vocês virem conhecer o torresmo de rolo. Feito com barriga, aquela panceta, aquele torresmo secrinho, com tocante por fora, macio por dentro. Foi um enorme prazer. Tem alguma rede social, tem um endereço? Barzinho Arte, segue lá no Instagram, Barzinho e Arte. Onde envolve uma gastronomia, junto com as artes, umas pinturas. Um espaço legal, tem um quintal, tem um pula-pula, tem uma piscina, tem um lugarzinho legal lá pro pessoal conhecer. Agora nós estamos hoje aqui com o lançamento do Guia Gastronômico e Turístico de Itaipuassu. Barzinho tá lá, toda a gastronomia da região. Qual a importância de um evento como esse envolvendo executivos, secretários, vereadores? Muito importante, o crescimento de Itaipuassu. Eu moro há 22 anos em Itaipuassu e isso aqui cresceu, disparou. A gastronomia, tudo, o prefeito levantou a cidade, coisa linda. E sou muito feliz em viver nessa cidade aqui. E mantei o meu negócio e o negócio tá indo, o pessoal tá gostando e estamos aí, muito felizes. Deixa o agradecimento então. Muito obrigado, prefeitura de Maricá, pela força, e os moradores, o pessoal de Maricá. Itaipuassu, estamos aí, Barzinha Artes. A Rosana Influencer hoje aqui visitando esse evento, registrando tudo, jogando pras suas redes. Fala aí qual é a sua visual. Você que é moradora lá de Maricá da Barra, né, do bairro da Barra, que nós estamos em Itaipuassu. Um evento como esse aqui acrescenta quanto, na sua opinião? Acrescenta totalmente em tudo, né, o turismo, a gastronomia. Eu que vim aqui, ano passado, através da Vila da Praia, uma pousada, justamente pra criar um conteúdo sobre o turismo de Itaipuassu. E acabei vindo morar aqui. Estou desde novembro em Maricá e amando hoje, representando a GM de turismo do Alberto Matrilhas. Um evento inovador e que tem tudo pra crescer cada dia a mais. Eu estou muito feliz de fazer parte. Você representa a GM, então chama os turistas de todo o Brasil. Nós estamos pra todo o Brasil, mas 196 países. Venham conhecer Itaipuassu, Maricá, de braços abertos pra receber. Tenho certeza que vocês vão se encantar. Obrigada. Agora vamos bater o Paco Cuga aqui da Casa Coral Beach, na Casa Maui Beach Club, Itaipuassu, dia de festa, guia gastronômica e turística. Como é que está esse sentimento aí, evolutivo? Olha, é um sentimento que eu até falei ali na fala do prefeito, né? A gente pediu uma salva de palmas porque é difícil prefeituras fazer isso que a prefeitura de Maricá faz. Para toda a parte gastronômica, hoteleira, pousada. Então a gente tem que dar sempre essa salva de palmas ao prefeito e toda a sua equipe de secretaria. Eu só tenho que agradecer. Morando aqui há 28 anos e empreendendo com a Casa Coral Beach desde 2009. Entendeu? Então deixa aí suas redes sociais e mostra o guia e chama a galera. É isso aí, gente. Casa Coral Beach, Orla de Itaipuassu, no guia. Página aqui, 08. Primeiro aqui é a Casa Coral Beach. Pode chegar aberta todos os dias. E sábado e domingo, se puder fazer a reserva, melhor. Ó, 970-34-4467. Só faltou dizer a especialidade da casa. Culinária capixaba, frutos do mar. Entendeu? Sejam sempre bem-vindos. Tem prata la carte de contra filé, de filé de frango. A gente trabalha também. Casa Coral Beach. Esperamos por você desde 2009, servindo qualidade. Alexandre Pietro Bom, presidente da Rota de Gastronomia Tolharia. É um dia para se comemorar hoje aqui, Alexandre? Muita coisa. Com esse guia maravilhoso que foi montado pela Secretaria do Zé e pelo nosso prefeito, isso aqui mostra que a nossa gastronomia de Itaipuassu e de Maricá está em alta. A melhor coisa que tem é você ver um guia desse, com pratos renomados, desses chefes maravilhosos de Itaipuassu que fizeram esse guia maravilhoso. E qual é o recado do presidente da Rota para todos os comerciantes também aqui de Itaipuassu? Que seja associado Rota. A Rota tem um grama de produtos para vocês associados. Clica lá no Instagram, veja o que é a Rota, o que a Rota traz de benefício para dentro do seu comércio. E a Rota hoje tem várias pegadas que favorecem. Abaixa o seu ticket médio dos cartões de crédito, do Vale a Refeição. Vem conhecer a Rota. Vem com a gente. Vem com a gente.